Domingo é dia de Mangalarga Machador TV, veja o que preparamos pra você. Pista competitiva no centro de Minas Gerais é o destaque da exposição de Corvelo. Espírito de equipe e união no nosso marcação cerrada, ficamos de olho na turma do Aras Morada Nova. Tem as dúvidas dos internautas respondidas pelo Alain Vilaça. E a disputada pista de Goiânia durante a 48ª exposição do Estado com direito a premiação em dinheiro. Não perca a MMTV, domingo às 7 da noite, no Canal Rural. Eu espero você!